Fala galera, tranquilo com vocês? Eu sou o DRAKIN da Tomã, é Tomã! Eu vim aqui revelar um segredo, mas não conto pro Mike não, não conto pra ninguém não, senão eles vão ficar puto comigo. O segredo é que eu organizo as táticas de combate da Tomã. Aí você vai botar a DRAKIN, mas eu não sabia que você era tão inteligente. Eu também não, porque eu não sou! Por que que a Tomã sempre ganha as brigas? Existem métodos eficazes, aqui estão os métodos eficazes, ó. Aqui ó, é isso mesmo, é o Visual Game, eu jogo jogos estratégicos. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês, se você quiser montar uma gangue de motocoelo igual a nossa, você tem que jogar esse tipo de jogo. UAU! E aí rapaziada, como eu disse anteriormente, isso aqui é um dos joguinhos que eu uso pra poder aumentar a tática da Tomã. Galera, lembrando que o jogo é brasileiro e já foi lançado dia 4 de agosto lá na Steam, hein? Então dá uma passada lá pra olhar. Clica no link pra eu ajudar! Isso aqui é um joguinho tático, bem legal, muito maneiro, hein? O personagem aqui, ele ataca de longe. Então ó, você tem que se posicionar longe e atacar pedra. É tipo um taquemijo da vida assim, tem peito de aço, de verdade. Ih, a vez do menino ali, olha o que ele vai fazer. Ixi! Ai! Eles tem o nosso amigo André aqui, ó. Eita, técnica? É mensagem, shuriken, elija? Aí sim! Vem aqui, ó. Dá uma tacada era, vai. Toma! Ixi, os cachorros vão morder nós também. Aí não tem como passar, hein? Eita, pilga, ferrou. É, galera, eu acho que... Eita, então. Vamos pra cá pra defender a nossa... Que taca pedra de longe. Vamos dar uma tacada era aqui no safado. Toma! Rapaz, o Miguel é forte, hein? O Miguel é um monstro, hein? Olha o outro ali, rebelde. Ih, sou um rebelde! Ih! Eu vou pra cá. E daqui eu vou tacar pedra. Esse parceirinho aqui que vai morrer primeiro. Toma! Que pedra o quê, pô? É o ar que flecha, respeita a Morgana. Viraram pra cá porque eu acho que aquele cara ali vai descer pra bater. Bate em mim não, meu! Ush! Toma aí. Ai! Agora esse mano aqui... Vamos andar pra cá, né? Vamos testar a técnica dele? Arremessar a shuriken. Vou acertar o cachorro. Uh! Ó! Efeito especial. Miraram pro cara aqui. O cachorro vai morder minha bunda, mas tudo bem. Ixi, olha o cachorro. Fodeu. Vai morder! Ai, ai, ai! Mordeu. O outro cachorro vai me morder também. Puta merda. Não, 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 não. Ó! Tem um buraquinho ali. Bonitinho. Esse cachorro tão bonitinho me morder. Querendo me matar. Ele vai rodar agora. Corre mesmo que você vai morrer, amigo. Corre mesmo que você vai rodar, amigão. Morgana. Tira flecha do cachorro. Mandar pra longe. Ela vai ser assim. Ela vai pra frente. Ih, amigão. Foi bom te conhecer. Vai ser tá morto. Adeus. Toma. Fortinho da Silva. Rebelde tá vindo. Ih, sou em rebelde. Ixi, ataca de longe. Ui, arqueira também. Puta merda. Puta merda, hein. Ih, foi atrás do Morgana. Fudeu. Fudeu. Nossa, véi. Ajuda o Morgana. Toma. Nossa, é só isso de dano, véi. Que... Não tem... Não consigo atacar porque ele tá grudado. Eu tenho que ir pra cá, ó. Ui, o que é isso? Tomei dano... Ah, de veneno. De sangramento. O cachorro vai lá morder a bunda do... Do meu ninja, maluco. Ah, mordidinha dele. Bonitinho, bonitinho, velho. Comprou, tá de complô. Ué, vai dar bunda pra mim? Ui. Caralho, vai morrer, meu ninja, mano. Oh, noos. Ó. Toma. Eu queria ficar entre ele e o cachorro, mas... Eles se alinharam justamente pra não tomar esse ataque, meu. A polha é pra tomar menos dano da arqueira lá de cima. Vamos tentar finalizar esse cachorro aqui. Quase rodei de sangramento, hein? Puta merda. Senão vou tomar de sangramento. Fica aqui mesmo. O cachorro vai morder agora, meu ninja. Não, menos de seis. Ixi, errou. Isso. Deu bom, deu bom, deu bom, rapaziada. Deu bom, o cachorro errou. O cachorro errou. Acho que ele vai atacar e vai se alinhar aí. Erra também, erra também, cachorro. Ui, quase matou. Que escroto, mano. Se eu andar, ela morre. Por causa do sangramento. Puta merda. Não tem nem o que fazer, velho. Aí, fodeu, hein. Tá eliminado um dos cachorros, pelo menos. Aí, ó. Só vai sobreviver ele, mano. O resto vai rodar. Deixa eu ver se eu consigo... Aí. Vai avessar o shuriki do cachorro. Toma. Aê, caralho. Beleza aqui pra eu morrer de sangramento. Agora ferrou. Aquele vai matar um dos meus, ó. Putz, matou o Morgana. Não, Morgana. O cachorro vai matar meu ninja. Putz, vai ficar o... O Niguel, ele vai ficar contra os dois. Erra, erra. Isso, não matou. O ninja vai atacar mais um shuriki aí. Adiós, cachorro. Não sobreviver. Ah, não, mano. Ah, e o ninja merece morrer mesmo. Muito fraco. Tá maluco. Toma, nas costas. Eu não posso andar, velho. Droga. Tinha que poder eu ficar entre ela e o... E o ninja aqui, pro ninja não morrer, velho. Vai atirar, vai finalizar o ninja lá. Não, Adrian. Tá morrendo, meus amigos, galera. A cena da batalha é Tomã versus Valhalla aqui. Ai, cachorro lazareto. Vou dar até ela aqui, ó. Finalizar ela com a espadada monstra. Toma. Awau, foge, Awau. Não vem não, Awau. Não quero te matar, Awau. Foge aí, pô. Qual é? Vou finalizar aqui o Awau, infelizmente, né? Eu queria que o Awau só fugisse, mas... Tá lá com o Lael agora, no inferno. Olha que legal, galera. Se vocês tiverem interesse no jogo, acessem o link que vai estar aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você achou que era de outra forma que a Tomã ganhava as batalhas, comenta aí, hein, galera. Comenta aí que eu quero saber o que vocês têm a falar sobre isso. Eu lembro que eu te liguei querendo saber um pouco de ti mas cê não liga nem um pouquinho pra mim mas eu cansei e eu também percebi que com os pedaços que cê me tirada que agora tem outra vadia que tá sentando em mim enquanto eu tô no quarto pulando fininho fica gostoso, vai, fica no escurinho mas sem barulho eu vou ser